Tá dedo Felipe, atualizações, portal Pagodão, adeus do Pagodão Quero um mídia, gosta, pô, o homem tá badalado no Instagram Opa aí, que putaria, pai, bloquinho 1.0, hein, bloquinho da putaria Fui lá inteiro, véi, as moleias tudo botando piscina o grilo, rapaz Eu fiquei impressionado com aquela onda e falei Uau, deixa eu ver pra ver se tá inchado essa putaria, hein, deixa eu ver Calma que tá inchado ainda Falei, deixa eu ver, vá, 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 vá Deixa eu ver o piscina o grilo, deixa eu ver o piscina o grilo LH do Grave, a qualidade para seu paredão Vai, 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 deixa eu ver o piscina o grilo, deixa eu ver o piscina o grilo Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o piscina o grilo, deixa eu ver o piscina Opa aí, que putaria no paredão, a putaria tá engarrafada, a puta é engarrafada Deixa eu ver o piscina o grilo, 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 deixa Que putaria da porra Deixa eu ver o PC do Greno Deixa eu ver a mostra essa porta Deixa eu ver se ta enxadinho Deixa eu ver o PC do Greno Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o PC do Greno Deixa eu ver o PC Chefinho divulgações Deixa eu ver Olha o swing Se essa moda pegar A mulher botar no peito Se essa moda pegar A mulher botar no peito Xemudon tá xerequinha Agora vai botar no peito Xemudon tá xerequinha Vai, porra, vai, vai, vai Deixa eu ver o piscinho no peito Deixa eu ver o piscinho no peito Deixa eu ver o piscinho no peito A favela gosta dessa putaria, porra Bota dedo no paredão que o médio tá estralando Vai, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, pai, que putaria, tá engarrafado, ué Tá engarrafado, ué, tá olhando demais pra ela, rapaz Deixa eu ver o piscinho no peito Deixa eu ver o piscinho no peito Deixa eu ver o piscinho Essa daqui é pro zumbi casado, véi Ó, é o pede, pede É o pede, pede O cara tá de quebrada e a mulher Não pede, pede Não pede, pede Não pede, pede O cara tá de quebrada E a mulher não pede, pede Manda assim, manda cinquenta 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 Eu não aguento mais essa mulher me falando Vai ficar com ela, seu canalha, seu malandro Seu papajete, fila da puta Eu não aguento mais, você não disse que me perdoou, pô Então perdoa, pô Perdoa eu uma desgraça, sua fila da puta Vai ficar com ela, seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela, seu canalha, seu malandro Descarado, safado, cachorro Cachorro vai ficar com ela, seu panalho é seu malandro Cachorro vai ficar com ela, seu panalho é seu malandro Bolo, 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 b É bolo, coisa errada, é coisa errada Não ensina errado, rapaz É o bloginho da putaria